Boa tarde, eu sou Cantinho da Rovó P.S e eu estou aqui não sozinha, estou com mais uma turminha de youtuber. Sabe o que é que a gente veio fazer aqui? Deixar um abraço virtual a todos os amigos. Eu quero dizer para vocês que a gente está vivendo em quarentena. Eu sei que está muito difícil a vida hoje atualmente, né? Por causa do isolamento social. Não podemos sair para trabalhar, não podemos visitar nossos amigos, não podemos dar um abraço na nossa família, netos, filhos, todas as pessoas que a gente ama. E também não podemos andar caminhando a esmo pelas ruas, fazendo nossas compras, né? Visitando as pessoas que a gente ama. Então, eu trouxe uma turminha youtuber também para deixar uma palavra amiga para vocês. Deixar um abraço virtual a todos, tá? Então, esse meu abraço que eu quero deixar para vocês significa amor, amor, carinho, ternura, afeição, respeito, fé e, sobretudo, esperança. Vamos ter esperança, pessoal. Vamos pensar positivamente que Deus é o maior, né? Então, Ele sabe o que faz. E numa dessa a gente vai ficar tudo bem, vai voltar tudo ao normal. E se Deus quiser, tudo vai dar certo. Então, agora eu estou deixando um abraço virtual, um abraço bem apertado, bem caloroso a todos meus amigos youtuber e a todos os outros meus amigos que não são youtuber. A toda a família minha que está distante, que a gente não está podendo se ver nem abraçar. Então, sinto-se abraçado, beijado, amados. Agora fique com os outros amigos do youtuber. Tchau! Oi, gente! Nós somos do canal Kombi na Rua. Eu sou a Valéria. E a gente está aqui porque a vovó Cândida pediu que a gente mandasse um abraço virtual bem grande para vocês. Então, a gente queria mandar um abraço para vocês, um beijo para vocês, um super abraço. Um abraço para todos. Olha, e o nosso coração para todo mundo, tá? Beijos, amigos. Tchau! Tchau, tchau! Vovó OPS! Aqui estou eu, Fênix Porta Aberta, com muito carinho, né? Vim deixar aqui o meu apoio, né? Deixar aqui todo o meu respeito a esse tema tão importante que é o Covid-19, né? Então, espero aí que todos os amiguinhos se cuidem, né? Para que todos nós tenhamos muito saúde, né? E eu deixo aqui, carinhosamente, o grande abraço do Fênix Porta Aberta, né? Para todos vocês e a satisfação e alegria de participar do abraço virtual da minha querida vovó OPS. Tá bom, vovó OPS? Estou com a senhora e não abro, tá bom? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é Vera Novaes, do canal Vera Novaes. Eu estou aqui no canal da Cândida para falar para você que nós estamos num momento difícil, num momento de afastamento, porém, é um momento de união. Não é um momento de nos separarmos. Nós estaremos sempre firmes e unidos com vocês. E eu desejo que Deus abençoe sua casa, abençoe sua família, alcance você com misericórdia neste momento, tá? Não se preocupe, vai dar tudo certo e tudo vai passar logo. Deus abençoe vocês e recebe aí o meu abraço virtual. Um beijo, tchau. Um abraço. Oi, amigos, aqui é o Vinícius Benitti e hoje eu vim aqui desejar a todos vocês, no vídeo da vovó OPS, um grande abraço virtual, bem apertado e bem quentinho. E espero que vocês sintam bem abraçados, viu? Porque é de carinho para todos vocês. Olá, pessoal, eu sou a Cintia Bartelli e vim aqui a convite do canal Cantinho da Vovó OPS para deixar o meu abraço virtual para todos vocês. Olá, amiguitos! Eu sou a Laura E eu sou a Veida E nós somos do canal Cubinho das Gurias Tem abraço de mãe, de pai, de irmão, de amigo, de namorado e até mesmo de desconhecido. Tem abraço de mansinho, delicado, amoroso, carinhoso, abraço de urso, abraço grande, pequeno e intenso. Tem abraço que cura a alma, que aquece o coração, que renova o espírito e que te faz sentir protegido. Hoje eu te abraço com o meu coração, onde quer que você esteja, o meu abraço virtual. E a gente manda esse abraço virtual para vocês, amiguinhos, que não dá para se ver, né? Então a gente quer abraçar vocês virtualmente, então um grande abraço para vocês, um abraço imenso, um abraço de urso para vocês. Então, beijos! Tchau! Oi, gente! Sou do canal da Mila de Moraes. Vim aqui desejar um forte abraço virtualmente, tá, gente? E eu fui indicada pelo cantinho da vovó PS, né? Que tá aí, né, gente? Então, beijos, fique com Deus! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Lumita FC. E gostaria de estar enviando esse vídeo, esse vídeo maravilhoso que eu já fiz várias vezes. Agradeço pelo convite da vovó PS. Mil perdões no horário, mil perdões no momento, mas estou aqui para desejar um grande abraço do Lumita FC para todas essas pessoas da plataforma YouTube. Que Deus abençoe cada um de vocês e vocês possam ser iluminados por Deus. E que essa pandemia se acabe e a gente possa se abraçar, sorrir, estar presente dentro dessa plataforma, dentro do universo. E que Deus ilumine cada um de vocês e tchau! Oi, oi, gente! Eu sou do canal Luiz Henrique com você. E a convite da nossa querida vovó PS, vim deixar um grande abraço a todos vocês. Como a gente não pode se abraçar, vamos nos abraçar virtualmente. Vamos criar essa atitude e vamos ser felizes, mesmo pela distância. Um beijão e a todos. Espero vocês lá no meu cantinho. Luiz Henrique com você. Um beijão e até a próxima! Um beijão e até a próxima!